Mãe, o que é que é isso aqui? É um globo e eu vou pesquisar em ele. É um globo? O que é que isso representa? Parece que ele é um globinho, mas vamos pensar que ele é a Terra. Isso, ele representa a Terra, é isso mesmo, tá certo? A Terra é um... Planeta. É um planeta. Onde é que a Maia mora aqui? Eu vou mostrar. Ela mora aqui na China? Não. Onde ela mora? Brasil. Isso, no Brasil, em São Paulo. São Paulo. Certo? Então essa daqui é a Terra. A Terra roda nesse sentido, no sentido horário, tá certo? Ela roda ao redor de quem? Do Sol. Isso, o Sol é uma estrela. Então ela tem luz. Luz. Isso aqui é como se fosse a luz do Sol. E a Terra roda em torno de si mesma. Maia, você está vendo que tem uma parte que está clara? Sim. E tem uma parte que está escura, que está na sombra? Eu conto isso o quê? Quando isso acontece, está bem dia. É, como chama essa parte que está clara na Terra? Dia. E a parte que está escura? Noite. Então você vai passando o tempo, a Terra vai mudando de posição. Cadê a Maia? Aqui está a Maia, mas está dormindo, está de noite. Ela vai entrar na parte clara. Como é que chama isso, Maia? Nascer do Sol. Nascer do Sol. Muito bem. Aí a Maia vai ficar bem de frente para o Sol. Como é que chama isso? Meio dia. Meio dia. Isso. Aí a Terra continua rodando e vai entrar na parte escura. Está ficando de noite. Como é que chama isso? É o porro do Sol. Aí a Terra vai rodar e a Maia vai ficar lá atrás, mesmo no escuro. Qual é o nome disso? Meia noite. Quem é esse bonequinho, Maia? É a Maia. É a Maia. Quando ele está no claro, é o que, Maia? É a noite. Não, no claro é o dia. E quando está no escuro, é o que? Noite. Tem uma pesenta chamada Lua. A Lua. Bem lembrado. Tem uma outra pessoa chamada Lua. A Lua gira em torno de quem? Pegamos esse globinho, porque é parecida da Lua. Está certo. Os planetas é outro tipo que a Terra, estou bem. O que a Lua faz? Sabia que é uma mágica para fazer a Lua. A mágica é que ela, menina, roda em a Terra. Ela roda ao redor da Terra. Isso. A Lua roda ao redor da Terra. E olha que tem uma questão importante. A luz da Lua, na verdade, é a luz do Sol. Tem horas que ela pega mais luz e tem horas que ela pega menos luz. Não é isso? Enquanto roda, você que está olhando aqui a Lua, vai ver uma hora que ela vai ficar toda escura. Como vai ver uma hora que ela vai ficar toda clara. O que acontece, olha mais, com a luz da Lua é o seguinte. Quando ela está toda de frente para o Sol e você vê bem direitinho a luz do Sol, isso chama Lua cheia. Aí o Sol vai mexendo, na verdade ela vai mexendo, e aí o que acontece é que vai aparecendo uma coisa escura. você vai começar a ver a Lua diminuindo de tamanho no céu. Isso chama Lua minguante. Quando ela está mesmo no meio, é o quáscoa minguante. Aí ela vai pegar e ficar toda escura, porque o Sol vai estar de frente para a dela. Isso chama Lua nova, você não vê a Lua. Aí o Sol vai vindo de novo e ela vai crescendo. Ela vai crescendo a Lua perto dela. Que engraçado, gente! E aí, quando ela está na metade, chama quarto crescente. E vira a Lua cheia de novo. Tudo isso está acontecendo pelo movimento da Terra, a da Lua rodando ao redor da Terra. Sabe por que eu vou botar um seguido? Mãe, quanto tempo demora para a Lua rodar ao redor da Terra? Um mês! Um mês! Essa coisa rodando ao redor da Terra, o que é? Essa bolinha pequena no círculo grande? Sabia que é a Lua. Nesse momento, é o quarto minguante. Está vendo? Porque só tem um pedaço olhando para a Terra. Quando ela estiver aqui... Quando a Lua... Espera aí, mãe! Deixa eu pegar a Lua. Deixa eu pegar a Lua. Quando a Lua estiver aqui... É a Lua cheia. Está vendo aqui? É a Lua cheia. Está vendo? Quando ela está para cá... Está vendo? Ela está minguando. Está vendo a sombra? Minguando. Aqui ela vai... Desculpa. Aqui ela está minguando. Aqui ela é a Lua nova. E aqui ela está crescendo. Aqui é o quarto crescente. Viu? E aqui é a Lua cheia. Depende do ângulo que você está vendo a parte iluminada da Terra. Deixa rodar o diagrama para você ver. Preste atenção na Lua. Onde ela está e como ela aparece no céu. Como será a Lua rápida? Mexe, mexe. Mexe como você quiser. Como é que é ter esse rabo? Vamos fazer bem rápido. Vamos fazer bem rápido. Eu vou pegar aqui a velocidade e deixar bem rápido. Olha que legal. Está rodando. Olha a Lua ali. As fases da Lua, mãe. Olha as fases da Lua. Que legal. Está vendo? Quando ela está de frente para o Sol vai ser a Lua nova. Olha. Calma. Deixa a Lua nova. Agora ela está minguando. Minguante. Quarto minguante. Está indo rapidinho. Está indo rápido. Vai acelerou. Aí agora vai virar Lua cheia. Está vendo? O que está aqui? Está diminuindo. Minguante. Quarto minguante. Isso aí é a trajetória que ela faz no céu. Eu vou ligar a minha terra. Oi? Aqui, aqui. Está no máximo de velocidade, eu acho. Né? Mais um pouco. Fica muito. Legal. Olha, tem umas coisas aqui. Olha. Mais um pouquinho. As coisas na terra, os pontos na terra, o ângulo, está certo? Isso aqui é o ângulo que você tem de visada da Lua, está vendo? Olha. O ângulo está mudando. Não é legal? Olha aqui a Lua. Está muito rápida. Está muito rápida. Quanto tempo demora mesmo? É isso, Mair? Esse período todo da Terra... Um dia só. Não. Um dia é da Terra rodar em torno de si mesmo. Para ela rodar em torno da Terra, demora um mês inteiro. Um mês. Um mês para a Lua rodar ao redor da Terra e um dia para a Terra rodar em torno de si mesmo. Certo? Legal? Está muito rápido. Está muito rápido, o que é para ver melhor. Mas a Lua está diminuindo, aumentando. Isso aqui. Então, por exemplo, é bem aqui mesmo. Ela demora para rodar em torno de si mesmo. E um mês é o tempo que ela demora para rodar ao redor da Terra. Certo? Sim. Maia, e a Terra? Ela está fazendo uma rotação em torno de si mesmo. Mas ela também está rodando ao redor do Sol. Sabe, gente? Eu vou contar o problema. Maia, quanto tempo demora para a Lua rodar ao redor do Sol? Para a Terra rodar ao redor do Sol? Um ano. Um ano. Um ano. Quantos meses tem um ano mesmo, Maia? São doze. Doze. Quanto tempo demora para... Quantas voltas a Lua dá ao redor da Terra em um ano? Doze, né? Doze. Doze, exatamente. Vou contar o segretinho. Qual o segretinho? Eu nunca, eu não sabia. Então, eu vou pegar essa folhinha aqui. Então, eu vou pegar essa aqui, esse globinho. E vou falar da Lua. A coisa que isso acontece, a mágica, a parte disso, ó. Você viu, tem uma linha. A linha que está escura, está de noite. A mágica. Olha que legal. Eu vou pegar essa boninha, ó. Ela está ligada, porque está no Sol. Quando ele está escura, está de noite, desligada. Está certo. Maia, ó. O que acontece? Se a Maia mora bem aqui, está certo? E a Lua, a Lua roda ao redor da Terra, né? E a Lua fica aqui, ó. O que acontece, Maia? Não sei. Fica escuro. Está vendo, ó. Aqui está de dia. Aí, de repente, a Lua passa meio do meio do Sol. E fica tudo escuro em cima da Maia. Maia, sabe qual é o nome disso? Eclipse Solar. Entendeu? A Lua estava aqui, aí a sombra da Lua ficou na frente da Maia. Aí, ficou escuro. A Lua foi embora e ficou dia de novo. Outra coisa que pode acontecer, legal, é o seguinte. Está aqui a Terra. Aí, a Lua, que roda ao redor da Terra, vai passar aqui e ficar totalmente na sombra da Terra. O que acontece é o seguinte. Tinha a Lua cheia, aí ficou escuro e aí depois saiu da sombra. Isso chama a Eclipse Lunar. Lunar. Interessante também, né? Isso acontece há alguns dias. É, bem raro, mas acontece. Bem raro desse Lua. Lua. E vou contar umas coisinhas. A Lua é uma coisa muito importante. É muito importante. Por quê? Ela mexe com alguma coisa? Não. Ela mexe com o mar. Como assim? Como assim? Como assim? A Lua mexe com o mar porque a força da gravidade da Lua influencia a altura do nível do mar. Olha, legal. Ela sobe e desce. Quando tem Lua, não tem Lua. Sabe qual é o nome desse movimento do mar de subir e descer? Não. Maré. Sabe? São as marés. Sei que vou falar uma coisinha seguidinha. Quando a Lua está aqui, a água bem se desloca para cá para ficar perto da Lua. Mais ou menos isso. Olha que engraçado. Hum? A Lua roda. Hum. Mas tem um problema. Mas dá para o problema. É, então. Quem está perto da Lua vai atrair, a água vai subir. E quem está longe vai diminuir. Então é uma maré alta, uma maré baixa. Olha, qual a distância de uma maré alta para uma maré da meio-dia, 12 horas? Olha aqui. Hum? O Sol é muito quente que a Lua. É muito quente. Muito quente. Mas eu vou contar o tamanho. O tamanho? Da Lua. É, assim. É, aqui eu estou colocando tudo perto para simplificar. Mas, na verdade, a Lua, ela não está perto da Lua. Ela está perto assim. Ela está longe mais ou menos assim. Olha, então. Ela está longe assim da Terra. O Sol tem 98% da massa do sistema solar. Ele está longe lá na rua. Só que ele é muito maior que a Terra. Maia, quando a Terra roda em torno dela mesma, chama rotação. Rotação. Quanto tempo demora uma rotação? Doze dias. Um dia. Um dia. Um dia, está certo? E como a Terra roda em torno do Sol? Qual é o nome desse movimento? Translação. Quanto tempo demora para a Terra rodar em torno do Sol? Doze dias. Doze meses. Doze. Um ano. Um ano. Exatamente. Um ano é o tempo para a Terra rodar em torno do Sol. Perfeito? Um ano para rodar em torno do Sol e um dia. Então, a Terra, a Lua está girando ao redor da Terra e a Terra está girando ao redor do Sol. Olha que legal. É o período orbital. É quanto tempo demora. Mexe para você ver o que acontece. Olha, agora ela está mexendo mais rápido, mais devagar. Está vendo? Tem um cara bem rapidinho. Nossa, que Lua doida. Está rodando muito rápido. Aí. Aí. Aí você está mexendo no raio. Não é legal? Legal. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é o período da Terra. É uma simulação do Sistema Solar. Está vendo? Aqui, olha. É o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Está vendo? E isso aqui é o movimento que eles fazem. Está vendo? Mercúrio roda bem rápido ao redor do Sol. O tempo da Terra rodar aqui completamente ao redor do Sol é um ano. Olha Júpiter lá longe. Está vendo? Legal, né? Onde está o Saturno? Onde está o Saturno? Boa pergunta. Cadê o Saturno? Encontra o Saturno para mim aqui. Saturno! Isso. Pode usar o mouse lá. Pega não o Saturno. É, isso. Pega no Saturno, mexe o Saturno, segura. E só o Saturno mexendo. Você vê, uma volta do Saturno tem um monte de voltas da Terra, não é isso? Não é legal? Por quê? Porque ele está longe do Sol. Então a volta dele demora muito mais, porque a maior... A órbita de Saturno é muito mais distante. Aqui, olha. Vamos deixar rodando aqui. Legal, né? Olha aqui. Cadê o Júpiter? Netuno lá longe. Está vendo? Netuno demora. Olha o Saturno mexendo bem devagar. Está vendo? Bem devagarzinho o Saturno. Olha a Marte aqui. Olha que legal. Que são as órbitas. Está vendo? A Terra rodando aqui. O que é essa coisinha rodando ao redor da Terra? O que é que é, Maia? Eu sei. Essa coisinha pequena rodando ao redor da Terra. A lua. A lua. É isso mesmo. Olha que legal. A lua está rodando ao redor da Terra. E está rodando ao redor do Sol. Não é legal? Pode brincar. O que é que é a lua? O que é a lua? É. O que é o Índio? O que é o Índio? Mais um pouco rápido. Não, pode ser rápido. Olha só. Estão indo para o futuro rápido. Olha que legal. Maia, você reparou que aqui tem o Sol, a Terra, a Marte Aqui tem Júpiter, Saturno e no meio tem essas pedrinhas O que são essas pedrinhas aqui? Não sei Chama-se Cinturão de Asteroides Tem um monte de pedra entre Marte e Júpiter Olha, quem será ali? Olha como será ali Essas pedras, sabia que tem umas pedras dessas? Do tamanho do Brasil, que é só de ouro? Nossa, tem de tudo aí dentro Tem metal, tem todo tipo de coisa A gente ainda vai minerar esses Asteroides, sabia? Olha que legal Olha aqui Olha aqui Olha aquele, bem devagarzinho Bem devagarzinho, olha que legal Bem devagarzinho Tudo que será lento, ó Ah, legal Lento Bonito Ó, aqui eu deixei bem rápido os cabelos Quer falar, Maia? Maia, tem mais uma coisa que eu queria falar também Que é muito interessante Ó, a Terra não roda assim retinha Ela tá tonta, ela tá inclinada Ela tá inclinada em 23 graus, tá certo? Isso faz uma coisa muito legal Porque a Terra vai rolar, vai rolar em torno do Sol Então a posição que você tá Vai sofrer uma coisa interessante Ó, aqui é o Brasil Amor, o Brasil, tá certo? Aqui é o Brasil Tá vendo aqui o Brasil Tá pegando a luz do Sol Não é? Você tá filmando aqui? Tá Aqui é a luz do Sol, certo? Então, aqui Você percebe Que tá pegando muito mais luz Do que quem tá aqui Concorda? Não é? Quem tá aqui Tá pegando muito mais Do que nós Então aqui tá Quente Tá pegando muita luz do Sol Certo? Aí A Terra vai girar Ao redor do Sol Vai passar seis meses, tá certo? Quando acontecer isso O que vai acontecer É que o Brasil vai tá Aqui, ó Ele vai tá Pegando muito Sol Aqui E o Brasil Tá lá no escuro Tá lá no frio Isso aqui, Mãe É o É o Inverno Inverno Então, na medida Na medida Que a Terra vai girando Ao redor do Sol Essa inclinação Aqui é o inverno Certo? Aqui Seria A Primavera Aqui Seria O Verão E aqui Seria O Outono Então são quatro estações Um ano Cada uma dura três meses Total de doze meses Um tempo da volta Da Terra todinha Um ano Que engraçado Certo? A quente é o Verão Olha, eu vou contar Todos pra você Tá, conta pra pai Essa aqui A rosinha É a primavera Aqui Essa aqui é a vedinha Verão Não Aqui Esse vedinho Que tá aqui É o Mais quente A agitação quente É Aqui São um bom O outono Outono É quando caem as flores da árvore É bem quente E o inverno É o frio Maia Isso aqui Isso aqui É o sistema solar Aqui legal Porque as trajetórias Estão em escala Tá vendo Dá pra ver Os cometas Estão passando Aqui Tá certo E tá aqui É o sol Mercúrio Vênus Terra Marte Maia O que é aquela mancha branca Ali no fundo O que é isso Tem aqui ao redor da gente O que é isso Essa mancha branca Aqui no fundo O que é É a nossa galáxia É a via láctea Ó A via láctea Ela é assim É a nossa galáxia Ela tá rodando Entrando um buraco negro gigante Super massivo Sagitário Só que a gente mora Bem aqui na pontinha dela Então a gente Vê ela de dentro Como se fosse Uma nuvem Ao nosso redor Ó Essa parte aqui Estreita É a parte mais fina E aqui Ó Essa parte aqui Ó É o núcleo da galáxia Imagina que você tá aqui Olhando pra esse ponto Ó Tá vendo É o que você vê É isso aqui Ó Ali no meio Tá o núcleo Da galáxia Com o Sagitário A Tá vendo Não é legal Nunca sendo engolidas É Eventualmente Vai Ó Vou deixar aqui A animão É Ó Aqui ó Tá rodando Tá rodando um pouco rápido Um segundo Eu vou botar Um ano Vai Ó Isso aqui São os cometas rodando Tá vendo Ó E o tempo de rotação Dos planetas Olha A Júpiter Como é devagarzinho É melhor Tem outra Assim É um segundo É um ano Da Terra Aqui Esse aqui Tá indo rápido Olha esse cometa Aqui ó Ele passa Ele tá capturado Na 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 No sol O sol capturou Esse planeta Esse Esse cometa Esse Esse Tá lá longe É Esse aqui Tem uma trajetória Bem longa E esse É melhor Do mais É Esse Sabe o que é Esse aqui É plantão Ó Tem Tem Esse outro Aqui Tem alguns Começos Tem uma trajetória Bem longa Demora Muitos Milhares de anos Tem um planeta Que tá viajando Onde Qual Eu esqueci o nome É Ele Aqui você tá vendo direitinho Todos O seu celular É o espaço Doante do Universo Tá certo Vamos ver aqui O que a gente vai aprender A gente tá entrando Dentro Da nossa Da nosso sistema solar Esse é o sol Ele é bem grandão É nossa estrelinha Tá Defortão Defortão Agora a gente vai ver Os planetas internos Mercúrio Vênus Terra e Marte São os planetas Pequenos São os rochosos Aí tem os planetas Os planetas grandes Aqui É onde tá a Voyage Ele já andou 17 É Horas De Da velocidade Da luz 7 horas luz Isso É a distância Que ele Veja até agora Olha só Isso é um ano luz Aqui são as distâncias Mais próximas da gente Alpha Centaur São 4.3 anos luz Luz e distância É um ano de velocidade Na velocidade da luz Que é a coisa mais rápida Esses aqui São o que a gente chama De universo visível Que a gente consegue Tem estrelas que tem nome Isso aqui Tem 10 mil estrelas 100 mil estrelas Nessa visão Aqui Aqui ó A gente tá vendo já A nossa galáxia A Via Láctea Tá vendo? Essa é a Calma Calma Não mexe Tá certo? Isso aqui é a Via Láctea De cima Tem 400 bilhões De estrelas Na Via Láctea 400 bilhões De estrelas É Viu? Ó Agora você pode brincar À vontade Ó Mexe aqui Pra ver o universo Mexe Esse aí é o sol É o sol Eu vou dar uma dancinha só E ali no fundo O que que é? É a Via Láctea Ó Faz o seguinte Mexe nesse cara Mexe nesse cara aqui Pra você ver A escala Tá vendo? Então Vou fazer uma visita É Mexe na escala E depois mexe No espaço Ó Vê onde você tá Calma Para no lugar Para no lugar Certo? Aqui ó E vê como é que são As estrelas que tão perto Ó Tá vendo? As estrelas que tão perto Do sol Altair Alfa Centauri Não sei de muitas Sirius São as estrelas mais próximas Da gente Onde elas tão no espaço Olha só Aqui tem o senhorito sol É o sol Afasta um pouquinho Pra você ver os planetas Vê se você encontra a terra Eu vi como você encontra a terra Ó A terra vai aparecer aí Vai Ficar mais longe Pronto Vira aí Vai encontrar a terra Mexe 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 Não tenha medo não Mexe Pode mexer Tá vendo? Eu quero mexer a terra A terra é esse cara aqui A terra Eu vou mexer a terra Aqui a terra A vitória da terra Uma dancinha aqui É a dancinha da terra Agora eu vou fazer mais uma dancinha Um Júpiter Olha o tamanho da trajetória De Júpiter Uau É muito grande Olha o tamanho da trajetória de Júpiter Perto da terra Olha o Saturno Nossa é grande Olha aqui E essa daqui Netuno Calma Calma E essa Aqui a trajetória de Júpiter Como ficou pequenininha A pedra de Netuno Aqui a terra está bem aqui Tá vendo? Júpiter Saturno Olha o Netuno Olha onde é que a gente está aqui Bem pequenininho Olha meu Deus Agora eu vou fazer uma dancinha Agora Isso 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 é um ano-luz Agora tem Entendeu que é um ano-luz? Senhorito Parinha Isso é um ano-luz Que é a menor unidadezinha que a gente tem Ele tem um É um ano a velocidade da luz Ele está viajando Isso Ele não tem nada Ele está viajando o mundo Isso Isso Olha aqui A estrelinha mais perto Tá vendo? Olha ele aqui está viajando Isso é um ano-luz Ele está viajando a toda hora Todo dia É É um ano-luz Sabe? Esse aqui está viajando todo dia Olha Aqui Papai Tem um ano-luz de ceixinha? Vamos ver o nome das estrelas perto daqui As mais perto do universo do sol Está vendo? Bernal, Kruger, Cyrus, Alvo Centauri Essas estrelas não para caso são muito curiosas Porque estão perto E esse aqui está viajando para todo mundo É verdade Esse aqui está mais perto Olha Olha ele aí está dançando Ele veja mais um mundão Então Eu vi que ela tinha uma esteira Socorro, me ajuda Papai Para Por favor Que legal, né? Você viu que é assim? Olha, engraçado O galáxia Nossa galáxia É via lática Mas nós temos ainda Quatrocentos bilhões de estrelas Isso é o arquivo Esse é o tempo Bem Aqui Aqui parece que vi uma esteira É Olha Tem umas estrelas aí Olha Essa aqui não está mais perto Verdade Você está mais perto O que é isso?